O medo chegou, eu estou a aclamar O medo chegou, eu estou a chorar Mas tua palavra diz Que o choro pode uma noite durar E pela manhã a alegria virá Mas senhor, a noite é longa E demora a passar E os meus inimigos estão a zombar de mim Porém olho para o céu De onde me virá o socorro Então ouça tua doce voz A me acalmar Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite tua voz ouvirei Faço a noite contigo pra te guardar E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite Da madrugada Eu sou o teu abrigo, estou contigo Não te deixarei Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite tua voz ouvirei Passo a noite contigo pra te guardar Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite tua voz ouvirei Passo a noite contigo pra te guardar E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá